Apoio Hospital Auxiliadora, 103 anos de cuidado com a vida, Giga Três Lagoas, a gigante do seu lar. Casa das Flores, casa com você. MSCAP, acompanha os sorteios ao vivo na sua TVC HD. Todimo, a gente nasceu para construir. Gambarato, especializada em bicicletas elétricas. E Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Terça-feira, 31 de janeiro, chegando para mais uma edição do TVC Agora. No programa de hoje, vamos acompanhar a operação da Polícia Federal, que foi deflagrada para o combate ao tráfico de drogas. Como será fevereiro na questão da previsão do tempo? Notícias de Campo Grande, Paranaíba. Bora, TVC Agora. Bom dia, Israel. Bom dia para toda a nossa audiência. Foi aqui, viu? Um caminhão transportando vários suínos tombou no comecinho da noite de ontem. As imagens chocam, viu? Muitas pessoas saquearam a carga que estava aqui. A gente conta em detalhes toda essa história. Olá, Israel. Olá a todos que acompanham o TVC Agora. Eu estou mais do que preparada para as chuvas aqui de Três Lagoas, mas eu quero saber dos Três Lagoenses. Já passaram por alguns perrengues por conta desse tempo? É já, já. Olá, Israel. Olá a todos que acompanham o TVC Agora. Daqui a pouquinho eu trago informações a respeito da ranceniza em Três Lagoas. É já, já. Povo de Três Lagoas, sejam todos bem-vindos ao TVC Agora desta terça-feira, ainda janeiro. 31 de janeiro de 2023, ao vivo pela sua TVC HD Canal 13.1. Bom dia, Mari Verdam. Bom dia, Israel Espíndola. Bom dia para o pessoal de casa também. Sejam bem-vindos. Antes de tudo, me belisca, porque eu estou com medo que amanhã seja quarta-feira, 32 de janeiro, Mari Verdam. 30 e 10 de janeiro. Já não aguento mais. Você já virou a folha do calendário? O meu amigo Ricardinho virou e, olha, já confesso também que já virei, porque não dá mais. Olha, eu estou quase virando também, gente, porque eu não aguento mais janeiro. Não aguento mais janeiro, Israel Espíndola. Ai, ai, terça-feira, 31 de janeiro. Corrente positiva, fé, vai dar certo. Amanhã vai ser 1º de fevereiro. Tenho fé no meu Senhor Jesus Cristo. E aí com o fevereiro chegando, tem tudo? Dinheiro? É carnaval, é carnaval. Ah, entendi. Não, estamos com o pezinho dentro. Você sabe que... O pezinho dentro do carnaval. Duas coisas que eu não abro mão, né? Currasco e carnaval. É carnaval. É carnaval. Você pula mesmo o carnaval? Opa, rapaz. Eu que estou dentro do carnaval. Não sabia desse lado, mas que bom. Eu também adoro carnaval. Adoro festa, alegria, tudo. Tudo, tudo. Adoro. Bora pra câmera 3. Bora aqui pra 3. Ao vivo na cultura TVC, na FM Cultura. Olha o Israel. 106,5. Já embaralhei tudo, porque também sou meu pensador. Cultura FM, 106,5. Inclusive, Israel, que é aqui de Três Lagoas, tem Paranaíba também, que está acompanhando toda a nossa programação, né? Aparecida do Tabuado, então é Cultura FM 106,5. E Aparecida do Tabuado, hein, Dona Mari Verdana? Muitas histórias. Histórias. Um abraço pra vocês aí de Aparecida do Tabuado, Paranaíba. Alô, Vila Daniel. A 1 e a 2. Sintonizada aí na cultura Paranaíba também. Obrigado pelo carinho. E olha, quero mandar um abraço pro meu amigo Alessandro e também pro Hamilton, que estão aí por Paranaíba. É? Por lá na nossa Cultura FM, no nosso prédio de lá. Então, um beijo pra vocês e uma ótima semana por aí, viu? Show de bola, pessoal do nosso comercial, fazendo um belíssimo trabalho. Vamos falar? Vamos. Calma, 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 calma. Eu tô plena. Calma. Eu tô tranquila. Porque você ainda não disse da live no facebook.com.jpnews.ms. E o facebook.com.br. Cultura TVC. Você pode acompanhar aí toda a programação. Você que tá aqui em Três Lagoas, tá em Paranaíba, Aparecida do Tabuado, fica à vontade. Acessa lá o nosso Facebook e compartilha, comenta e curte a nossa live. Você tá sendo muito modesta nos seus comentários, porque estamos também ao vivo na Bahia. Em Macapá. No Espírito Santo. São Paulo, capital. Obrigado a todos vocês que nos acompanham pelo Facebook das redes sociais aqui do TVC, JP News MS, Cultura TVC. Isso mesmo, gente. Muito obrigada. E Ribeirão Preto também, viu? São Paulo, sim. Ribeirão Preto também. Um beijo pra toda a galera que é daqui, foi pra ir, é daí, veio pra cá, pra Três Lagoas e acompanha a nossa programação. Um beijo pra vocês. Mari Verdam, WhatsApp na tela. Anota. 992-34-4539. Esse é o nosso WhatsApp. Você pode participar aqui com a gente. Participar. Fazendo o que, Israel? Mandando a sua selfie. Mandando a sua selfie. O que é mais? Mandando a sua mensagem de texto. O que é mais? A sua nota de áudio. Sim, tem mais. Manda. Ah, não. Pensei que você ia pra mandar aquele prato de comida pra fazer fusquinha pra mim. Sim, o nosso prato do dia, né? É, ué. Não é? O que é? Fusquinha. Já ficou de pé de inglês pra fusca, já? Meu Deus do céu. O Ricardo, ele anota todas as suas falas, né? Ele anota. Ele anota tudo. Ele dá de durão. Ele paga de durão. Mas no fundo, no fundo, é uma boa pessoa. Ele é maravilhoso. Vamos pra câmera 2. Vamos. Vamos aqui pra câmera 2. Porque hoje tem TVC Emprego. É? Caneta, papel, aí pronto pra anotar aí as oportunidades. Não quis trabalhar em janeiro? Israel, tem? Tem, mas não consegui. Então, calma. Fevereiro tá vindo aí. Tenho fé que você vai conseguir esse emprego. E a carteira assinada. Pois é, ou se não você tá chegando agora em Três Lagoas, ainda não tem o emprego, presta atenção, anota. Ou seja, também, você pode falar pras pessoas que você conhece que tá chegando na nossa cidade. Exato. Mande pra ela. Exato. E hoje também tem? Podemos? Hoje, não. A casa. Calma, Mário. Calma. Fala da casa. Eu tô ansiosa. Tá bom. Vamos falar da casa sua. Hoje temos, sim, a casa sua pra falar da importância do inglês no dia a dia, no currículo, né? Dependendo da idade, criança, pode começar cedo ou não. Então, hoje nós vamos falar com a galera lá da Wizard. Agora sim, Dona Mariana. Agora pode? Você mandou um abraço pro Alessandro, mandou um abraço pro Hamilton, mas esqueceu de mandar um abraço pra Dona Val, porque ela já está aqui no estúdio junto conosco. Sim, Val já está aqui. E o que vai acontecer? Entrega? Naquela noite fatídica, na madrugada silenciosa. Esse, não vai ter música, não, né? Não, não é madrugada. É a Nakamura. Hoje tem... Naquela sexta-feira fatídica. Isso! Naquela... Naquela... Aí sim, é assim que eu posso. Isso, essa. Naquela sexta, ninguém se falava nada. A escuridão tomava conta de Três Lagoas. O que aconteceu, Mário Verdano? Compras aqui em Três Lagoas. Mas ninguém acreditou. Sorteamos a primeira bicicleta. A primeira de muitas que virão por aí. E ele veio. Veio. Ele está aqui! Ele estava viajando. É? Mas ele chegou a tempo. Mas viajando... Passeio? Passeio! É? Sim! Que chique, hein? Pois é. Passeio é de comer ou é de passar? Assim, não? Perfume? Você não sabe o que é? Nunca viu? Nunca nem viu? Faz tempo, dona Mário, que eu preciso conjugar esse verbo passear. 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 Eu passeio, tu passeias. Ó, tu. Tu. Tu passeias. Mário, hoje nós temos entrega da primeira bike desta promoção que é um sucesso aqui em Três Lagoas. Só anda a pé quem quer. Pois é, e é uma parceria lá com a Gambarato, que vai estar entregando aí pro Valmir. Valmir! Valmir. Uma bike elétrica zero. Já pensou? Já pensou? Não, já passou na sua cabeça? Terça-feira, 30 e 10 de janeiro, já acabou tudo. O arroz, o feijão, o salário. Tudo. Já gastou na viagem. Hoje, chegou em Três Lagoas, uma bike elétrica zero KM. Pois é, Israel. Eu vou te falar, viu? Tem gente que tem sorte e tem o Valmir aí que esbanja a sorte. É verdade. Que coisa, né, rapaz? Olha, que coisa boa. Aí, os 500 reais. Sorteamos os 500 reais também. Sorteamos. Eu entrei em contato com o Rafael na sexta-feira. Falei com ele hoje também. Estamos aguardando. Talvez ele chegue a hoje pra pegar a grana. Atenção, Rafael. Atenção, senhor Rafael. Se não vir... 250 mil. 250 mil. Pronto. Afinal de contas, quem dita as regras aqui, somos nós. Exato. Eu nem tanto, mas a dona Mária. Eu simplesmente obedeço. Tá bom, não. Eu adorei, né? Se você falou... A lei do homem moderno. Obedece e seja feliz. Combinado? Israel. Israel. Mas é que assim funciona. Isso. Você só fala isso porque você não presta atenção no que eu falo. A dona Fernanda me colocou a cartilha lá. Eu sei, eu sei. E eu tô lá, ó. Você tá dudando? O Israel fala isso porque ele não presta atenção no que eu falo, entendeu? O que você falou mesmo, desculpa? Eu tô vendo. Do dinheiro. Eu tô vendo. 250... Ele brinca comigo, gente. 250 mil, 250 seu. Ai, 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 dona Mari, verdade. Ó, no programa de hoje também vamos saber o seguinte, atletas convocados para compor a seleção de Mato Grosso do Sul de atletismo. Pois é. E eles vão brigar por medalhas e a meta, meta mesmo, é uma participação, convocação lá pro mundial que acontece na Turquia. Olha isso. Três Lagoas, lá na Turquia. Que orgulho. Olha só, Israel, também temos mais informações. E os profissionais da saúde participam de capacitação. Famílias podem trocar lâmpadas também tradicionais por mais economia. Show de bola. E claro, a operação da Polícia Federal que foi deflagrada nesta manhã no combate ao tráfico de drogas. Isso, drogas. Drogas. Pela terceira vez. Vai. Até o dia que ele for, acho que eu vou conseguir falar e ter coisa. Mari Verdão, cheque de conversinha e play no TVC Agora. Play porque hoje tá bacana. Demais. TVC Agora está no ar. TVC Agora. O Sesc 3 Lagos está de casa nova, estrutura moderna, salas ampliadas e o que há de mais tecnológico para o ensino do seu filho. Da educação infantil ao ensino fundamental. Aqui o seu filho aprende inglês de forma fácil, porque o ensino é bilingüe e sabe o que é melhor? O material didático já está incluso na mensalidade. Quer um ensino de excelência e com preço acessível ao seu bolso? Vem para o Sesc. Aqui é o melhor lugar para o seu filho. Volta às aulas da Giga. A maior variedade de material escolar e com os melhores preços é só na Giga. Lápis de cor sextavado, 2 unidades, só R$ 4,99. Caderno universitário credial, várias estampas, a partir de R$ 8,99. Mochila juvenil BF Brasil, por R$ 24,99. Parcelem até 12 vezes sem nada de juros dos cartões. A lista completa para a volta às aulas você só encontra na Giga. A gigante do selar. Você sabia que com o valor que você gasta em combustível é possível comprar uma bicicleta elétrica? Hoje uma bicicleta elétrica é o meio mais econômico de se locomover, livre de documentação e de combustíveis. O futuro é elétrico. Os veículos elétricos são a nova tendência. A GAM Barato, especializada em bicicleta elétrica, pode te ajudar. Compre sua bicicleta elétrica em até 24 vezes sem entrada no boleto. Temos uma linha completa, ampla variedade de modelos e acessórios. GAM Barato. Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde. O cartão auxiliadores do bem. Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família. Ele conta com toda a estrutura do hospital auxiliadora. Descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório. Procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações de enfermaria. UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo telefone 21 05 3501 ou WhatsApp 21 05 3500. Você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando o MSCAP. As férias acabaram, agora é hora de acelerar com o MSCAP. Só no quarto sorteio tem uma Tracker mais 30 mil reais. É isso aí, por apenas 10 reais você pode começar 2023 com carro zero e dinheiro no bolso. E tem mais, no Super Giro 30 prêmios de mil reais. No primeiro 10 mil reais. No segundo e terceiro sorteios uma moto Honda em cada. E no quarto sorteio uma Tracker mais 30 mil. Isso mesmo, uma Tracker mais 30 mil reais. MSCAP, ajude e concorra. Agora tá na hora, deve ser agora. Tá na hora da previsão do tempo. Tve ser agora. Bom gente, janeiro encerra com calor e chuva em Três Lagoas e região. Começamos com o dia nublado com temperaturas de 23 graus. Por aqui hoje a máxima será de 30 graus e tem previsão de chuva a qualquer hora do dia. Vamos dar um pulinho lá fora pra saber como que tá a temperatura. Olha só, quem tá acompanhando a gente pelas nossas lives, pela Cultura TVC 13.1. Nosso céu está carregado. Tempo nublado, fechado. Pode chover a qualquer momento. Inclusive eu tava vindo pra cá e já tinha alguns pinguinhos de chuva, viu gente? Então o sol não quis aparecer por hoje, viu? O sol tá de folga hoje e o tempo continua assim durante a terça-feira inteira. E toda a região será assim, viu? Maior parte do dia um pouco calor, abafado, sol entre nuvens. Mas a qualquer momento pode chover. Então vamos saber como que fica as temperaturas para Três Lagoas e região amanhã, quarta-feira. Bom, Três Lagoas tem a máxima de 32 graus. Começa aí com sol entre nuvens, mas pode chover a qualquer momento. Brasilândia é a mesma coisa, mas a máxima lá também é 32 graus. Água clara, máxima de 31 graus. Calor, chuva a qualquer hora. Vamos saber então a parecida do tabuado, como que fica por lá. Olha, tem pancadas de chuva, 31 graus de máxima. Aqui, lá em Paranaíba, desculpa, máxima de 32 graus. E inocência, 30 graus. Israel é com você. Ei, Mari Verda, hein? Esse tempo instável não está dando descanso para os Três Lagoenses. Às vezes acordamos, viu? Com aquele calor, aquele sol forte. No final da tarde, somos surpreendidos com uma manga d'água. Uma manga d'água. Hoje, ao contrário, estava fresco, um clima bastante agradável. Acontece muitos perrengues. Quer saber quais são os perrengues dos Três Lagoenses? A reportagem é da Beatriz Benedetti. Eu estou mais do que preparada para a chuva aqui de Três Lagoas. Estamos em janeiro, ainda é verão, mas o tempo está instável aqui na cidade. Não é incomum a gente sair com o calor e voltar para casa pegando uma garoinha. E quem anda de moto, às vezes quem vai para o serviço, pode passar por alguns perrengues. Então, vem comigo para descobrir quais são os perrengues dos Três Lagoenses com esse tempo. A gente que anda de moto, quando chove, geralmente algumas ruas alagam. Então, aí fica muito difícil para a gente transitar. Às vezes chega atrasado no serviço e é o tempo. Às vezes está calor, às vezes chove e a gente não espera. Mas como se proteger? A dona de casa, Noêmia de Oliveira, não tem vergonha de desfilar pelas ruas de Três Lagoas com o seu guarda-chuva. E ainda é uma grande defensora desse tempinho chuvoso. Ah, esse tempinho fresco é melhor, né? É mesmo com a chuva. É melhor porque o calor está demais. Já o aposentado, Jerônimo Mariano, tem outra ideia do que fazer quando está esse clima. Ah, eu ou fico em casa ou quando sai, sai de carro. Só para tomar bem pouquinho a chuva, para não molhar os cabelos. E Jerônimo ainda conta que o clima chuvoso contribui para o aumento do apetite. Ah, isso daí é um bom convite para a gente engordar, porque sempre abre o apetite, né? Mas e para aqueles que andam de moto e precisam chegar no trabalho? Com certeza já passaram por algum perrengue. Pamela de Sousa é atendente e usa sua motocicleta para chegar até o serviço. Ela conta como faz com as chuvas de Três Lagoas. Então, é bem complicado, porque eu tenho uma moto, né? Então, todos os dias eu venho trabalhar, eu ando uma distância mais ou menos de 20 quilômetros por aí. Então, eu tomo, quando está esse tempo, a chuva não acerta. A gente põe uma capa, mas para mim é ruim andar com capa, eu não gosto, né? Aí a gente dá aquela equilibrada, né? Para vir, poder chegar até o serviço, poder trabalhar, porque a gente precisa, né? Hoje mesmo a bota veio toda molhada, até marcou de água, já cheguei ensopada. Além disso, Pamela ainda deixa um recado para todos os motoristas. A gente até pede, né? Pessoal que tem carro, veículo aí, dá uma atençãozinha para o ciclista na pista, né? Dá uma olhadinha assim, espera um pouquinho, principalmente lá no Jupiá, para a gente poder estar ultrapassando legal, todo mundo chegando bem, né? Porque quem tem carro não vai chegar molhadinho, agora quem está na moto vai chegar molhado. Mas estamos no verão e uma coisa que não pode faltar para o Três Lagoense se refrescar é o tereré. Porém, com esse tempo de chuva, a procura pelo item costuma diminuir. Amanda Carvalho é empresária e explica que apesar dessas vendas caírem, existe uma outra opção que combina mais ainda com essa época chuvosa. As vendas nesse tempo, elas caem bastante, né? Então, assim, o que a gente tenta fazer? A gente tenta inserir as ervas de chimarrão, os acessórios de chimarrão, porque aqui em Três Lagoas não tem muito costume de tomar o chimarrão, mas aí está tendo algumas procuras. Será que o chimarrão pode ser uma opção viável para o Três Lagoense? Quem ficou com vontade de introduzir essa nova bebida no cardápio já sabe, né? Bora aproveitar. E depois de escutar essas histórias, eu quero saber aí do estúdio, vocês já passaram por algum perrengue? Conta pra gente. Ei, dona Beatriz, o tal do trabalhador não tem um dia de paz. Vou usar até a frase aqui do Ricardinho, porque aqui em Três Lagoas o horário certo para a chuva é quando você está a caminho do trabalho, quando você está saindo para o almoço, é todo dia essa chuva nesses mesmos horários. Pois é, e aí você aí de casa? Já passou perrengue aí com a chuva? O pessoal dos bairros não precisa nem falar, né? Lá do Jardim Eldorado, lá do Antônio Pinelli, não precisa nem falar, porque nós mostramos ontem os perrengues da chuva do último final de semana. A rua Antônio Pinelli parecia um rio de correnteza braba, das correntezas brabas. Mas manda pra gente aí as perrengues que você passou aí durante esse período de chuva. E o mês de janeiro termina, como a Mari mesmo disse, com chuva aqui em Três Lagoas e altas temperaturas, pancadas de chuva de intensidade moderada. E será que esse cenário continua no mês de fevereiro? Confira na reportagem. Janeiro se despede com muita chuva em Três Lagoas, bem diferente dos últimos anos. Calor durante o dia e pancadas de chuva. Mais chuva do que é comum para a época do verão na região. A sensação de dias mais longos e abafados também é marcada por mudanças rápidas no tempo, com condições favoráveis à chuva forte. Acostumadas com o calorão, os moradores declaram que estão gostando deste clima mais fresco. Ah, eu tô gostando, porque é menos poeira, né? Tá bom, tá fresco. Até a Graziella, que trabalha de bicicleta, tem gostado deste tempo chuvoso. Período chuvoso? Tem atrapalhado? Estou vendo que você está de bicicleta? Não, não tenho atrapalhado, não. Então você tá gostando deste tempo chuvoso? Estou. Prefiro. A chuva tem aliviado o calorão que castiga Três Lagoas, não é mesmo, dona Elza? Tô gostando muito, muito calor aqui. Eu não sou daqui, eu sou de Araçatú, mas tô morando aqui agora. Mas esse dia tá chovendo bastante, tá ótimo. Chuvas típicas da estação do ano, o verão. Fevereiro está chegando, com ele ainda sofre atuações do efeito laninha, mas não será chuvoso como foi em janeiro. A média prevista para Três Lagoas é de 140 milímetros. Os termômetros continuam em elevação. Já as chuvas devem ficar abaixo da média, como explica o meteorologista do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul, Vinícius Sperlin. E para fevereiro não deve ser diferente. As chuvas devem ficar aí próximo da média histórica, com uma tendência de ficar um pouco abaixo da média histórica, devido a essas pancadas de chuva de verão, típicas da época do ano, ocorrerem de forma irregular. Ou seja, às vezes ocorre em um bairro ou em município, e no município vizinho, esta chuva não vem da forma esperada. Então, a gente tem essa irregularidade das chuvas também previstas para o mês de fevereiro, que são bem típicas da época de verão. Geralmente, estas chuvas vêm acompanhadas de raios, rajadas de vento, e ocorrem preferencialmente durante o período da tarde, onde o aquecimento é mais acentuado. Diferente do mês de janeiro, fevereiro deverá ser de mais estiagem e a tradicional alta temperatura sem intervalos. Deverá voltar para Três Lagoas. Só deixar bem claro, fevereiro vai chover? Vai! Vai chover! Mas não com essa intensidade que foi o mês de janeiro. Tá bom? Porque agora nós vamos para as ruas de Três Lagoas, com ofertas e oportunidades para você. Já está aqui comigo? Ah, rapaz, voltou a trabalhar, hein? Depois de dois meses de férias, eis aqui o Totó, direto da loja Todimo. Totó, conta para a gente aí. Temos ofertas e muita coisa boa aí na Todimo. Sempre, Israel. Sempre, Israel. Olha, pareceu que eu fiquei muito tempo fora, mas é que janeiro teve 76 dias, e aliás, pelo fato de estarmos no fim do mês, temos aqui o fecha-mês da Todimo. O Alexandre aqui está aqui do lado, cheio de ofertas, não é, Alexandre? Cheio de ofertas, doutor. É um mês cumprido, né? Mas que bom que dá para a gente trabalhar bastante, vender bastante, atender bastante o consumidor. E vem na hora certa, né? Fecha-mês Todimo, produto de oportunidade, 40% de desconto em alguns produtos, facilidade de pagamento, a loja inteira em oito vezes sem juros. Então, assim, não tem mais o que pensar. Vem para a Todimo, vem aproveitar o fecha-mês aí, que está imperdível, né? Olha só, hein? Além das ofertas serem ofertas sensacionais, ainda... Oito vezes, é isso? Oito vezes, exceto materiais básicos, tudo que você achar dentro da loja aí, ou produto promocionado ou não promocionado, oito vezes sem juros no cartão. Maravilha! Então destaca algumas ofertas para a gente. Olha só, escolhemos esse local da loja aqui, que é um local privilegiado, está com preço atrativo, preço assim, com gostinho de Black Friday, para falar para você. Temos piso aqui, porcelanato de grandes formatos, olha só, um Helena, top de linha, R$ 59,90. Esse aqui está com 41% de desconto, olha só. Você anda aqui para cá, tem piso polido a R$ 103,00, R$ 72,90. Olha outro aqui, R$ 59,90 também, seguindo a mesma linha aqui, também com 41% de desconto. Esse preço nós tivemos somente no Black Friday, está voltando, tá? Temos piso cerâmico retificado também, acetinado, 36% de desconto por apenas R$ 29,90. De R$ 46,00 por R$ 29,90. Vem para cá que você vai ver uma casadinha legal aqui também, olha. Polido, R$ 89,90 com 31% de desconto. Esse aqui é porcelanato grandes formatos, tá? E temos também aqui o parzinho dele no acetinado, R$ 69,90. De R$ 102,00 por R$ 69,90 com 31% de desconto. Então é aqui na Todimo, vem para cá, vem aproveitar e vem fazer suas compras. Maravilha, não perde não. É o fecha mês Todimo. Aproveita aí, o janeiro foi grandão, então vamos deixar ele mais curtinho nos preços da Todimo. Que ó, ofertas iguais a essa, difícil de perder, hein? Exatamente, Totó, é muita coisa, fiz uma colinha aqui para a gente não perder, né? Manda mais. Olha só, temos aqui, além dos pisos que eu acabei de te mostrar, temos bacia sanitária DECA a partir de R$ 159,90, temos caixa d'água de 500 litros por apenas R$ 219,90, impermeabilizante Tec Plus Top R$ 64,90, temos tinta Cher Williams a partir de R$ 169,90 e Vedacite 18 litros por apenas R$ 129,90. Não tem mais desculpa, né, Totó? Ah, não tem. Não tem. Vem para a Todimo aqui, aproveitar nosso ambiente, aproveitar nossa loja climatizada, mix diferenciado, loja completa, estacionamento coberto, está chovendo, período de chuva, vem, deixa seu carro ali, entra na loja, vem fazer sua compra tranquilamente aqui na Todimo. Pede não, pede não. Todas essas facilidades, preço baixo, só na Todimo, é o fecha mês Todimo. Vem para cá e aproveita. Israel, é contigo agora aí, eu estou sem retorno, tá? Não pergunta nada, não. Tchau, Tchau. Ei, Totó, viu? Obrigado, Totó, o Alexandre também da Todimo. Ó, a Todimo aqui em Três Lagoas, está localizada ali na Avenida Capitão Olinto Mancino, bem no centro, ó, aquela loja gigantesca, bonita ali. Então, pode ir lá na Todimo. janeiro, encerra com ações de conscientização sobre os cuidados e a prevenção da ranceníase, denominado de janeiro roxo. O mês foi dedicado a palestras e capacitações aqui em Três Lagoas. Como parte da programação do janeiro roxo, mês de conscientização sobre os cuidados e a prevenção da ranceníase, em Três Lagoas, o Programa Municipal de Controle da Doença, realizou no decorrer do mês, algumas ações, entre elas, capacitação para os profissionais da saúde sobre a doença. Esse mês é o mês da conscientização do janeiro roxo, né, que a gente fala que é o mês da ranceníase. Para a gente conscientizar a população e os profissionais o quanto é importante, que ainda hoje, ainda temos casos de ranceníase. O Brasil é o segundo maior país com casos de ranceníase, perdendo só para a Índia. Atualmente, em Três Lagoas, 16 pacientes fazem o tratamento contra a ranceníase no programa que funciona no Centro de Especialidades Médicas. Tivemos 16 casos registrados, ainda que encontram-se em tratamento, né, porque o tratamento é longo, por 12 meses, e ainda temos bastante casos, assim, diagnosticados. Esse ano não teve nenhum registro? Ainda não. A coordenadora explica como funciona o programa. Os pacientes são atendidos nas unidades de saúde, né, e aí os médicos avaliam, e se eles têm a dificuldade de fazer o diagnóstico na unidade, eles encaminham para o CEM. E aí é via sistema de regulação, e aí, como é vaga aberta, não tem fila de espera, e já é atendido pela doutora Maria Angélica. A médica do programa alerta para os sinais da ranceníase. São manchas que têm alteração da sensibilidade. Geralmente, as manchas brancas, hipocrômicas, ela tem uma alteração da sensibilidade, primeiro, do térmica, né, do calor ou do frio. Com o tempo, essa mancha vai ficando avermelhada e começa a não sentir dor, né, você põe uma agulhinha ou põe uma caneta bica e você não vai sentir a dor. E com o tempo, se a pessoa não trata, às vezes anos, 5 até 10 anos, essas manchas vão se espalhar no corpo, vão agredir os nervos dos nossos braços, das nossas pernas, vai dar dormência, vai dar diminuição da força, a pessoa vai ter uma dificuldade de trabalhar, de mexer nos movimentos finos e, às vezes, se machucar, gerar lesões, feridas. Então, esse é o problema maior da ranceníase, né, não é só a mancha, é a agressão nos nervos, né, nervos periféricos, nervos de sensibilidade e, também, depois, motor. A ranceníase é uma doença que tem cura e o tratamento é gratuito, como destaca a médica do programa, Maria Angélica Gorga. A doença tem cura, o tratamento é gratuito, né, é disponibilizado pelo Ministério da Saúde, é igual no mundo inteiro, vale ressaltar, não precisa sair daqui para ir tratar em outro lugar. Os casos mais iniciais são seis meses de tratamento e os casos mais graves, um ano. Vale ressaltar que pacientes que vão deixando muito tempo, eles têm reações. Então, às vezes, essas reações, o tratamento é específico e ele vai ter que tratar, após a alta, continuar tratando. Então, às vezes, o paciente fala, ah, mas eu não sarei, porque eu tomei as 12 doses e eu continuo tomando remédio. Sim, porque você demorou para fazer diagnóstico, você tem reação e o seu corpo vai diminuir aos poucos essa reação. Às vezes, demora um ano, dois anos e tem que continuar tomando remédio da reação. Então, quanto mais cedo o diagnóstico, menos sequelas e menos problemas também com as reações. A rancenise é uma doença que, infelizmente, é cercada pelo preconceito. Tem pessoas que não vão procurar o diagnóstico de medo do diagnóstico, né, medo das pessoas segregarem. E, infelizmente, a gente vê isso, né, já vi casos de trabalhadoras domésticas serem dispensadas no seu trabalho por estar com a doença. A médica explica que a rancenise é transmissível. É uma doença transmissível, só que ela é transmissível pelo ar, né, por quem? Pelas pessoas que não tratam, que ficam muitos anos sem tratar e aí elas começam a eliminar essa bactéria no ar. E aí que vai transmitir para as pessoas. Só que não é todo mundo que pega, é uma minoria. Tanto que, por exemplo, aqui nós temos hoje, em tratamento, 16 pessoas, você perguntou, né, e eram 22, as seis já receberam alta, né, mas é pouco o número de pessoas. Mas tem que pensar que se você não tratar essas pessoas, elas com o tempo vão espalhando e vão aumentando de novo a doença. E o Brasil vai continuar nesse jeito que é, né, perdendo só para a Índia. Quando a pessoa estiver com a rancenise, faz o tratamento, precisa de isolamento ou não? Quais são os cuidados? Não, não precisa de isolamento. As formas iniciais nem são transmissíveis. E mesmo a forma transmissível, começou a tomar o remédio, até uma semana depois já não elimina mais bactéria que vai causar doença. Então não tem por que separar nada. Tá aí, dado o recado, tá certo? Agora, no TVC, vamos para aquele momento mágico, certo? Como toda terça-feira, nós, eu e a Mari, adoramos receber visitas. Com certeza, Israel. E hoje a casa tá cheia. Não, tá muito cheia e não é qualquer visita. A visita de hoje tá levando uma bike elétrica. Eu posso saber por que a senhora está encostada na minha bicicleta? Não, é sua, Israel. Não? Não. Dá licença, Mari, você não sabe fazer o merchan. Não, é sua. Não, você não tá entendendo. Não é que eu não sei fazer o merchan. Estou poupando a bateria porque o Valmir vai ter que ir embora com ela. Essa bicicleta tem luz de LED. Eu não aguento. Não, Israel, deu pra mim. Ai, ai, ai. Bom, aqui na 3, aqui, diretor. Aqui. Isso! Aqui, você gosta disso, né? Olha ela aí. A primeira bicicleta da promoção Só Anda a Pé Quem Quer foi sorteada na última sexta-feira. Isso mesmo, Israel. O nome do vencedor? Valmir. Onde ele comprou? Forte Frius. Não acredito. Forte Frius. Sério? Bem ali? Bem ali. Na Eloy Chaves? É da Eloy Chaves? Vai. Está indo na Eloy Chaves, na Forte Frius. Aí eu te pergunto, você de casa. Hum? Está consumindo seu dinheiro onde? Eu ainda não fui. São muitas empresas. Mari Verdam. Mari Verdam. São muitas empresas, gente. Frius manda mensagem, aí não ganho, porque isso custa caro. O que custa caro? São várias empresas participantes. Olha o QR Code aí na tela. Aponta a câmera do seu celular. Deixa eu só te contar uma coisa. Oi, conta. Eu não posso participar. Mas eu compro. Não estou dizendo você. Eu sei, porque você falou assim, e depois fala que não ganha. Mas eu não posso participar. Mas a fatura do meu cartão chega lá. E aonde é que a senhora está gastando? Eu não sei. Vamos parar de... Vamos de brincadeira. Vamos parar de brincadeira. Por favor, vem para cá. Estou aqui. É, você está aqui na 2 já. Aqui na 2. Isso. Por que... Por favor, pode chamar. Porque o Valmir já está aqui. Pode vir aqui, Valmir. O sortudo. Israel, você já pegou a sorte dele, né? Aê! Israel aqui nos bastidores, gente. Já estava aqui assim, ó. Valmir, pega aqui nas minhas duas mãos, Valmir. Valmir. Feliz? Muito feliz. Porque nós ligamos para você no dia. Sim, sim. Não entendi nada do que você falava. Era um gritaria, era uma emoção. Já tinha ganhado alguma coisa na vida? Olha, eu acho que lembra o presidente do Grêmio, né? Como diz o detalhe. Agora, conta para a gente. Quanto é que você gastou lá na Forte Frius? O dia que você passou lá, melhor. O dia que eu passei lá, eu gastei uma média entre 20 a 30 reais. Olha aí. Eu fui comprar um café da tarde lá e... Acabei comprando algumas coisas e... Fiz o QR Code, né? Preencheu. Preenchi ele, fiz o cadastro e fui para casa, assim, sem... Pretensões. Aí, recebo uma ligação. Tá vendo? Do ao vivo, ao vivo ligantei. Já passou lá de novo agora para falar? Já, já passei para agradecer a todos lá, porque até então a gente também tem... Eu tive um respaldo ali da atendente do Caixa que me diz, olha, faça o cadastro, né? Participe. Participa. São tantas bicicletas e eu fiz, né? Olha aí, gente. Falei, vamos arriscar, né? Isso é muito bom, Valmir, falar. Ah, por quê? Valmir, nós já tivemos perguntas aqui no nosso programa. Mari, e se eu não tenho, né? Eu não sei mexer com o QR Code, e se eu não tenho o celular? Olha aí, o Valmir foi lá, a atendente ajudou ele, né? Incentivou, falou da promoção. Então, fique tranquilo quanto a isso. O que eu peço para você é, esse QR Code que está aqui, ó, tem todas as empresas que estão participando da nossa promoção. Então, vão até elas e lá, e lá o atendimento é diferenciado. Antes da gente continuar nossa conversa com o Valmir, vamos mandar um abraço e um beijo aí, pessoal da Forte Frius. Um beijo para vocês. Parabéns pelo atendimento a todos os seus clientes, é isso que nós gostamos, né? Isso mesmo. É disso que nós gostamos. Nós e os clientes, olha, nada melhor do que o cliente falar isso. É um atendimento de qualidade, viu? Tá vendo? De qualidade. Eu posso, sou testemunha disso, que todo dia eu passo por ali para comprar algo. Olha aí, gente. Voltamos à nossa programação aqui, Valmir. Vamos ter um dedo de pró. Aproveitar que só está nós três. Sim, sim. Mais eles de casa. Pessoal de casa. Como é que estava o janeiro já lá na sua casa? Olha, o negócio foi apertando, né? Você vai enxugando o máximo, né? Mas já estava meio apertado, né? Você estava viajando, né? Viajando, sim. Você estava no interior de... É, férias escolares. Férias de São Paulo, não é? Isso, no interior de São Paulo. E aí, voltou para Três Lagos com esse presente. Voltei para receber esse presente. E, graças a Deus, é um grande presente, né? Vem embora. Bora, muito bora. Muito, muito, muito mesmo. É óbvio que vai ajudar, né? Assim, o trajeto é econômica. Energia também não gasta muito. Gente, fica tranquilo. Ó, Valmir, você fica tranquilo. Com certeza. O trabalho ou para o lazer é uma ferramenta O. Até mesmo, Valmir, para carona. Se você quiser dar uma carona para a gente, tipo, enquanto estiver vindo para o trabalho, entendeu? A gente já pode pegar uma carona, né? Não cabe nós dois, dona Mari. Não? Os dois, não. Valmir, então agora, por favor, pode falar para o pessoal de casa. Acredite na promoção. Pode comprar que realmente vai ganhar. É, acredite sempre, né? Porque às vezes nós visualizamos ali a promoção e de repente fala, ah, não vou fazer porque não, né? Não tenho sorte. Não tenho sorte, não dá certo e dá certo, viu gente? Uma hora a sorte bate na sua porta e... Ou liga para você, né? Ou liga, né? Quando me ligaram, eu até perguntei se aquilo era verdade mesmo, né? Fica tranquilo, Valmir, porque aqui todo mundo é assim. Nós ligamos e as pessoas, meu Deus, será que é verdade? E já está aqui. E já está aqui. É sua essa bike. Faça bom uso. Muito obrigado. Muito obrigada por confiar, por participar. Quer mandar um abraço? Quer mandar um recado? Eu quero agradecer, né, ao pessoal da... Da Forte Frios. Da Forte Frios, que tão gentilmente foi lá hoje agradecer a todos, porque eu acho que a gente tem, né? Tem que agradecer, né? Eles também fazem parte desse sorteio, né? E agradecer, né, a vocês, né, a todo mundo que torceu por mim, porque olha, o que tem de pessoas que assistem esse programa. É? Porque, olha, eu vou dizer uma coisa. Eu recebi mais ligações do que a hora que vocês acabaram de me mandar uma ligação. Eu recebi muitas ligações. Eu te vi na TV, eu te vi na TV, eu te vi na TV, você estava na TV, você que não... Olha aí, viu? Olha que bacana. Eu falo pra Isa, Isa, eu não acredito nem isso. Olha aí, todo mundo está assistindo TVC agora. Todo mundo acompanhando. Gente, muito obrigada. Eu agradeço. Muito obrigada de coração. De coração mesmo. Amo vocês. Muito obrigada, Maurício. Obrigado, Maurício. Obrigado de coração. Vou pedir pra você aguardar por aqui, porque nós já vamos fazer uma foto, tá? Todos nós. Fotos, fotos para nossas redes sociais. E posts. E posts, e fotos, e reels, e tudo. Ai, Mari Verdana, como eu gosto desse momento, viu? É. Eu amo esse momento. Eu também. Olha, se eu pudesse, ficaria aqui a tarde toda. O que é isso, Maurício? O alarme é completo. Ai, menina. Você que é completo, entendeu? Eu estou aqui degustando desse momento agradável, de conversa boa, de povo com sorte. Uma nova amizade. Pois é. Tudo de bom. Tudo que a gente gosta aqui no TVC agora. Tudo que eu queria na vida, estou realizando aqui. Aqui, do seu lado, Dona Mari. Ai, muito obrigada. Olha, do meu lado. Obrigada. Lei do homem moderno. Só escuta e fica calado. Aprendeu rápido, né? Nossa, que orgulho de você. Com essa cabecinha aqui, filha, se temos que utilizar ela pra alguma coisa, pelo amor de Deus, né? Ei, Dona Mari. Eita, Israel, olha só. Cadê o Rafael? Então, não sei se o Rafael chegou. Se você conhece o Rafael, foi sorteado com R$500,00 na última sexta-feira. Comprou na Ótica. Liga pra ele. Ele tem até meio-dia e 45. O pessoal da Ótica já está aqui aguardando. Eu vou ligar pra ele mais uma vez. Sim, a Jaque já está aqui. Então, ela podia fazer a entrega assim, bó. Que Israel e Mari. Mari, é todo. Como vocês merecem. Está aqui R$250,00. Ele já põe no bolso. É a Ótica. Eu também acho. Eu também já fico feliz, junto com o Valmir, ganhando. E o Rafael? Ô, Rafael. Pelo amor de Deus, hein, Rafael. Ô. Rafael. Bora. Bora, 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 bora. É, meu amigo. No dia 30 e 10 de janeiro, você ganha 500, meu amigo. Já ajuda pra caramba. Muito, ajuda muito. Uma pausa. Uma aguinha. Voltamos. Será que tem? Será? Claro que tem. Tem. Não tem um dia de paz. Um minuto. É golpe. É drogas. Roubo. Tapa na cara. É fusquinha. É fusquinha. Pé de enguiço. Pé de enguiço. Tem. Baixaria. Tira as crianças da sala. Não, deixa. Porque no próximo bloco o bicho vai pegar. Deixa. Deixa. Deixa as crianças na sala, então. Deixa que ele tem que aprender o que não pode. Isso mesmo. A tia Mari falou. É já, já. O Sesc 3 Logos está de casa nova. Estrutura moderna, salas ampliadas e o que há de mais tecnológico para o ensino do seu filho. Da educação infantil ao ensino fundamental. Aqui o seu filho aprende inglês de forma fácil porque o ensino é bilingue e sabe o que é melhor? O material didático já está incluso na mensalidade. Quer um ensino de excelência e com preço acessível ao seu bolso? Vem para o Sesc. Aqui é o melhor lugar para o seu filho. Quem ama, cuida. Por isso, nós da Farmácia Sete Farma cuidamos de você. Precisa de algum medicamento e não pode sair de casa? Entre em contato com a Sete Farma no número 6735240730 ou no WhatsApp que está aparecendo na sua tela e faça seu pedido. Entregamos para toda a cidade de Três Lagoas. Peça já seu cartão Sete Farma e tenha até 45 dias para pagar. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Fecha Mesto Dimo. Preço baixo de verdade para seu sonho virar realidade. Piso 74 por 74 polido e retificado. Só R$ 54,90. Torneira do Cológica Lavatório por R$ 199,90. Impermeabilizante Quartz Olite Tech Plus Top por R$ 64,90. Vitro Alumínio Branco por R$ 279,90. Compre até oito vezes sem juros no cartão. Fecha Mesto Dimo. Aproveite até o dia 31. Volta às aulas da Giga. A maior variedade de material escolar e com os melhores preços é só na Giga. Tinta guache e acrilex com seis unidades, só R$ 5,99. Estojo juvenil, diversas estampas, apenas R$ 9,99. Mochila de rodinhas, várias estampas a partir de R$ 99,99. Parcelem até 12 vezes sem nada de juros dos cartões. A lista completa para a volta às aulas você só encontra na Giga. A gigante do seu lar. Agora tá na hora. O DBC agora. Tá na hora. No Pulseira de Prata. Pulseira de Prata. A gente brinca, fala que não tem aquele momento de paz, mas, gente, cada coisa que acontece aqui em Três Lagoas, você fica perplexo. Depois você vê o comportamento das pessoas. Voltamos a falar da carreta que transportava porcos e tombou na saída de Três Lagoas para São Paulo. O acidente aconteceu ontem, no final da tarde. O Albert Silva esteve por lá, hoje de manhã, e traz detalhes desse acidente, que, inclusive, muitas pessoas foram até lá. Para, adivinha, para socorrer os animais? Não. Não. Para prestar ajuda ao motorista? Não. Saquear o corpo. Para saquear os animais. Saquear, 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 saquear. Roda a matéria primeiro, vai. Oi, Israel, bom dia para você, bom dia para toda a nossa audiência. Pois é, foi exatamente aqui, na BR-262, ontem, por volta aí das seis horas da tarde, que aconteceu esse acidente envolvendo essa carreta que transportava vários suílios, viu? Nós vamos mostrar para você que está acompanhando aqui no nosso TVC agora. Foi aqui, viu? O motorista estava saindo aí do estado do Mato Grosso do Sul em direção aí ao estado de São Paulo, por motivos que estão sendo apurados aí pela polícia, né, que ainda não foram divulgados. Ele acabou perdendo o controle da direção desse caminhão, vindo a tombar aqui, né? Nessa parte aqui da rodovia, a gente vê ali que o guarda-rio ali está bem danificado, né, bem destruído. E aqui é onde foi exatamente o local do acidente que aconteceu ontem, por volta das 18 horas. Bom, muitas pessoas vieram aqui ao local, Israel, saquearam, né, a carga, segundo informações aí, com autorização aí do motorista, informação ainda que vai ser confirmada, né, mas muitas pessoas subiram nesse caminhão, pegaram os porcos, alguns porcos acabaram morrendo, né, devido ao impacto do acidente, alguns acabaram fugindo aqui pelo matagal, que se encontra muito matagal aqui em volta, né, aqui na divisa aqui entre São Paulo com o estado do Mato Grosso do Sul, e as imagens que circulam nas redes sociais infelizmente chocam, viu, do pessoal levando aí os porcos em carros, levando os porcos aí em caminhonetes, né, em picapes, né, do jeito que estava ali, né, com muito risco, com muito sangue, a gente chegou pelo local ali, em determinado local, é, local aqui, né, em vários locais aqui, tem muito sangue devido ao impacto do acidente, e a cena é de se assustar. Muitas imagens circulam nas redes sociais aí de pessoas pegando aglomeração no momento do acidente, mas infelizmente, é, essa cena chocam, né, porque parecia que todo mundo estava com fome, né, parecia que todo mundo estava passando, né, uma necessidade tremenda, que não é a realidade, né, mas foi o que aconteceu ontem aqui em Traslagoas. E saquear carga, né, é crime. No Código Penal de número 169, isso dá de um a um ano e meio de prisão, viu, e pagamento de multa também. Então, tem que tomar muito cuidado com essas atitudes, quando envolve aí, né, algum acidente envolvendo carga viva, ou qualquer tipo de carga, que isso é crime e dá multa, viu, Israel? Eu volto com você aí no estúdio. Não vou ficar muito batendo nessa tecla, não, porque é vergonhoso. Primeiro de tudo, é vergonhoso. E o comportamento dessas pessoas reflete diretamente no que o Brasil está vivendo. Tudo que se passa nesse país é reflexo da grande maioria da população, tá? Então, você reflita sobre isso. Ah, mas na política, reflexo da população. Ah, reflexo da população. É vergonhoso. É vergonhoso. Ah, o motorista deixou. Deixou? A polícia agora está no inquérito, abriu o inquérito para investigar. É vergonhoso. A Polícia Federal de Três Lagoas deflagrou na manhã desta terça-feira uma operação contra suspeitos de participar de uma quadrilha voltada ao tráfico de drogas. Foram cumpridos dois mandatos de busca e apreensão e um mandato de prisão preventiva expedidos pela Justiça Estadual de Aparecida do Taboado, segundo a Polícia Federal. A operação, denominada FATEON, de acordo com os agentes federais, busca reprimir um grupo logístico responsável pela prática do crime de tráfico de drogas em Mato Grosso do Sul no final do ano passado. Dezembro de 2022, para ser bem mais exato. Os policiais federais de Três Lagoas, durante a atividade de repressão ao tráfico de drogas na região de Aparecida do Taboado, apreenderam aproximadamente 363 quilos de maconha que eram transportados em um veículo. O motorista até tentou fugir, perdeu o controle da direção, culminando aí um capotamento e, consequentemente, fuga do condutor. A partir da continuidade das investigações, foi possível identificar o responsável pelo transporte das drogas. Ainda de acordo com a Polícia Federal, com a deflagração da operação, busca-se identificar outros suspeitos responsáveis pela logística do transporte de entorpecente, bem como fornecedores e possíveis destinatários. A operação foi denominada FATEON, que era, segundo a mitologia grega, campeão da corrida de bigas e, após obter a permissão para dirigir o carro do sol, não conseguiu manter-se na rota definida, que culminou com a sua queda. Então, está aí mais uma operação da Polícia Federal contra o tráfico de drogas. Quem ama, cuida! E, claro, que a farmácia Sete Farma cuida de você. Está precisando de algum medicamento e não pode sair de casa? Está chovendo! Entre em contato com a Sete Farma no telefone 3524-0730 ou no WhatsApp e faça o seu pedido. A Sete Farma é entregue em toda a Três Lagoas. E aproveita, gente, a gente já peça já o seu cartão Sete Farma e tem até 45 dias para pagar. A Loja 1, Manoel Faria Duque, 1673, na Vila Verde. WhatsApp 991855418. Vou repetir, 991855418. A Loja 2, na Avenida Clodoaldo Garcia, 1372, no bairro Santos Dumont. WhatsApp, 67, tá, gente? 99187836. 99187836. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. E voltamos a falar, adivinha, do quê? Estelionato. Golpe. Tá aí. Quando não é tráfico de drogas, é violência doméstica e quando não é um dos dois, é estelionato. Dessa vez, uma idosa teve a aposentadoria saqueada. Acredita? Como? Quem conta pra gente? Robert Silva. Oi, Israel. Olha, estelionato, viu? Uma senhora de 64 anos, moradora da Vila Guanabara. Ela foi até a delegacia registrar aí um boletim de concorrência, alegando que o seu salário, ela que é uma aposentada, veio 470 reais a menos, tá? Ela que recebe aí um salário, né? Uma quantia aí nessa aposentadoria e na hora que ela foi receber o salário dela ontem, coitada, viu que tinha 470 reais a menos. O que que ela fez? procurou a agência do INSS. Chegando lá na agência do INSS, tava lá o nome de Joilson. E tava recebendo aí, era esse Joilson, né? No sistema aí do INSS. E não se tratava da aposentada aí no número que ela passou, né? No cadastro dela, tava esse nome aí de Joilson. Logicamente que a funcionária do INSS excluiu aí esse nome de Joilson. E aí ela viu também, Israel, que tinha 4 empréstimos, 4 empréstimos foram feitos somente no mês de janeiro. Portanto, prejuízo aí pra essa senhora de 64 anos aí, né? Que foram feitos 4 empréstimos, né? No nome dela, somente nesse mês de janeiro. Então ela procurou a delegacia pra fazer aí o boletim de ocorrência e fica o alerta, né? Tomar muito cuidado com pessoas que ligam, com pessoas que vão em casa, com pessoas ofertando aí empréstimo, né? Porque de repente você pode entrar aí numa situação de 36, 48 parcelas. Você imagina 36, 48 parcelas aí descontado aí do seu pagamento pra você que é aposentado, né? Então fica complicada a situação e fica o alerta aí porque prejuízo aí pra essa senhora de 64 anos aí que viu aí que tem vários empréstimos em seu nome. Eu volto com você aí no estúdio. Que juro de ação, hein, gente? Agora eu fico pensando aí, como é que pode? Como é que consegue? Né? O cara deu uma inteligência, viu? De usar pro lado do bem, não usa pro lado do mal. Pra saquear a aposentadoria, uma idosa. Você fala o valor, gente, você fica até besta. Fala, poxa... Enfim, esses golpistas, viu? Agora nós vamos até Paranaíba porque por lá vai acontecer o julgamento de um policial militar acusado de matar a mulher e o corretor em Paranaíba, que acontece nesta terça-feira. Alex Santos tem mais detalhes. O julgamento do policial militar ambiental Lúcio Roberto Queiroz, acusado de duplo homicídio qualificado em outubro de 2019, teve vício nesta terça-feira. Lúcio seria julgado em 2021, mas foi suspenso por conta da realização de laudo de insanidade mental. O julgamento começou às 8 horas da manhã no plenário do júri no Fórum de Paranaíba, que ficou lotado. O réu foi denunciado por duplo homicídio qualificado por motivação torpe e sem chance de defesa das vítimas. No caso de Regiane Rodrigues, ainda foi incluído o feminicídio como qualificadora. Familiares dos envolvidos acompanham o júri tanto de Lúcio como também de Regiane Fernando. O júri é presidido pelo juiz Edmilson Ávila. Já dos sete jurados, quatro são mulheres e três homens. Lúcio acompanhou o testemunho da delegada Eva Mairacogo, que investigou o caso a todo tempo de cabeça baixa. Ela foi a primeira a falar no tribunal. Trabalham na acusação o promotor Leonardo Palmerston de Oliveira e a advogada assistente Dayana Strege. Já na defesa, estava o advogado José Rosa, que acompanha o caso desde o início. A rua em frente ao local foi bloqueada e montado um esquema de segurança para o julgamento de Lúcio. Ao todo, 30 policiais foram destacados para a segurança. E por conta do julgamento, não haverá expediente no Fórum de Paranaíba nesta terça-feira. E também não houve nenhum tipo de manifestação de ambas as partes. Preso em Campo Grande, no presídio militar, Lúcio chegou em Paranaíba na noite de ontem e dormiu no 13º Batalhão da Polícia Militar, em uma sala reservada para este tipo de situação. E, conforme a investigação policial, ele matou os dois por acreditar que estava sendo traído pela esposa. Que coisa, hein? Olha essa história! Preste bem atenção. O morador de Andradina, município que fica a 30 quilômetros de Três Lagoas, foi preso em flagrante... Boa! Ao tentar aplicar... Isso! Golpe! Em um supermercado aqui de Três Lagoas. Ei! Lerê! Não tem dia de paz, eu falo, não tem dia de paz. O Albert Silva conta pra gente. E olha só, Israel, ontem, por volta de 15 para 6 da noite, os policiais do setor de investigação em gerais aqui de Três Lagoas foi até um supermercado, viu? Chegando lá, encontrou aí um homem que queria fazer compra nesse estabelecimento comercial com documentos falsos. Os policiais chegaram lá, pediu a documentação dele, né? Ele mostrou a documentação e pronto. Já se caracterizou aí que os documentos em que ele estava querendo, né? Abrir aí um crédito, né? Um crédito aí, solicitando aí um cartão de crédito dentro desse supermercado aí, eram falsos. Ele disse que pegou esses documentos falsos aí com uma pessoa em Arasatuba pelo valor de R$ 1.500,00 e que a finalidade dele mesmo era aplicar golpes em agências bancárias, né? Era ter cartões, ter crédito aí em cartões bancários aí pra ter vantagem aí. Mas isso não aconteceu aqui em Três Lagoas, viu? A polícia foi até o local, prendeu ele em flagrante e ele ficou à disposição da justiça, tá? Da justiça, né? Então, todos os documentos que ele estava portando eram realmente falsos. Agora, ele vai ter que responder pra justiça. Ganância, Aquela sensação de tirar proveito e de sair lucrando. Isso que reflete a cabeça oca desse cidadão aí. E agora vai ter que responder Estelionato, falsidade ideológica, né? Informação de quadrilha. Já aqui ele falou, Não, eu comprei do meu amigo. Paguei R$ 1.500,00 e eu vim aqui meter golpe aqui nessa cidade aqui e ia ficar rico. Tomou, papo. Tomou. Tem pouco. Não posso falar isso aí, Caixão. A jabiraca? É. Pô, mas hoje o linguajar está bem antigo, né? Eu não sei. Você, eu não sei você, o Ricardo, o que está acontecendo assim com... O que é jabiraca? Não sei. A mesma coisa em guiço. Pé de enguiço. Caçaram o pé de enguiço. Jabiraca, pé de enguiço. Qual que era? Fusquinha? Fusquinha, não faça fusquinha pra ele. Enfim, vamos às participações. Vamos às participações. Quero mandar um abraço pro seu Valdimiro, lá do Interlagos. Abraço. Que está acompanhando aqui a nossa programação através da Cultura FM, se eu não me engano. É, sintonizado no rádio. Um abraço aí pro seu Valdimiro. Valdimiro. Temos uma fotinha aqui, uma imagem. Imagens. Um pedido, na verdade, um help. De casamento? Não, um pedido da Márcia, lá do Jardim Flamboyant. Ela mandou assim, ó. Bom dia, meus amores, Israel e Mari. Pelo amor de Deus, chama o secretário de obras pra dar uma atenção aqui pra nós do Jardim Flamboyant. Tá difícil pra sair de casa e chegar em casa. Beijo. Obrigada. Márcia. Márcia. Ontem nós mostramos situações também bem parecidas como essa em outros bairros aqui de Três Lagoas. E na segunda-feira, o secretário de obras, Osmar, participou do RCM. Temos a entrevista dele dizendo, estamos a par do que está acontecendo e já temos várias licitações para obras justamente nos bairros mais críticos. Não soube dizer quais são os bairros. Nós estamos aqui na esperança que o Flamboyant possa estar aí, né, dentro desse pacote de obras pra que a prefeitura possa já começar a mexer. Uma coisa eu te garanto, minha querida. Infelizmente, máquinas não começarão a trabalhar por enquanto. Por conta da chuva, né? Por conta da chuva. Mas, que situação, hein? Complicado, né? Difícil mesmo. Sair de casa, chegar em casa. Olha aí. Obrigado, tá? Complicado. Mas obrigada, Márcia, por ter mandado aqui pra gente. Continua participando. Olha aí, ó. Bom dia, como sempre. Eu, João Batista, do Real Parque. Então, meus irmãos Pedro e Roberto estão vendo vocês também. Eles moram na cidade de Lagarto, no Sergipe. O João é um tipo de telespectador que eu gosto. Porque ele manda pra família, mesmo não sendo aqui de Três Lagoas. Então, João, um abraço pra você, viu? Obrigada por participar aqui com a gente. Sempre, porque agora nós estamos além da Bahia. Desculpa a concorrência. No Sergipe. Nós estamos ao vivo também no Sergipe. Pois é. Lagarto. Estou ao vivo também na Bahia. Um abraço para os irmãos aí do João Batista. Então, o Pedro e o Roberto. Um abraço, João, pra você também. João e os irmãos do João. Obrigado. Pedro e Roberto. Tem mais uma fotinha também, meu diretor. Pode passar, por favor? Que o João tá participando aí, ó. Mandou o cardápio de hoje. Olha a cara de Israel. O cardápio de hoje. Mas olha o que ele escreveu. Olha esse diferencial. Leia, por favor. E venha que já está pronto. Já estamos prontos também. Também. Só falta chegar o horário. Mais 42 minutos e a gente chega aí. Olha, uma farofinha, arroz, quiabo. Amo quiabo, gente. Amo quiabo. Aqui é uma carne de panela, né? Sério? Adoro também. Um abraço, João. Obrigada por participar aqui com a gente, viu? Ai, ai. Que coisa. Temos... Olha ela aí. Mais uma fotinha. Olha que lindeza. Olha ela aí. Bom dia, Mari. Aqui é a Dayana do bairro Vila Nova. Minha sobrinha assiste todos os dias o programa de vocês. Está mandando um abraço para a Mari e para o Israel. É a Alice. Alice, um beijo para vocês. Está muito linda. Beijos. Olha esse cabelo. Chique. Essa pose. Fashion. Adorei. Eu aqui arrumando para tirar uma selfie. Como sempre. Né? Como sempre. E eu qualquer dia aqui. Foi ontem. O que você estava falando? Foi ontem, é. Estou por aqui com esse mês de janeiro. Falta isso aqui. Muito bem. Alice, um beijo para você. Linda. Maravilhosa. Continua assistindo a gente, tá bom? É, continuo. Você tem recados? Não deixa ninguém mudar de canal. Oi? Você tem recados? Abraços? Tenho recados. Paga o que me deve. Está pago. Era só um cumprimento. Era isso aí. Bom, a gente segue aqui com o TVC agora porque daqui a pouco tem a TVC Emprego e tem também a Casa Sua. Tem muita coisa ainda hoje, Kim. Sai daí, não. TVC Agora Fecha Mesto Dimo. Preço baixo de verdade para seu sonho virar realidade. Porcelanato Porto Belo 80x80, retificado, só R$ 99,90. Serra Mármore e Bosch por R$ 399,90. Tinta Quintone Fosco por R$ 169,90. Kit Casa Ok Magnolia pronto para instalar por R$ 1.199,90. Compre até oito vezes sem juros no cartão. Fecha Mesto Dimo. Aproveite até o dia 31. Você sabia que com o valor que você gasta em combustível é possível comprar uma bicicleta elétrica? Hoje uma bicicleta elétrica é o meio mais econômico de se locomover, livre de documentação e de combustíveis. O futuro é elétrico. Os veículos elétricos são a nova tendência. A Gam Barato especializada em bicicleta elétrica pode te ajudar. Compre sua bicicleta elétrica em até 24 vezes sem entrada no boleto. Temos uma linha completa, ampla variedade de modelos e acessórios. Gam Barato. E aí, chegou a hora de pagar o IPVA 2023. Pare, atenção, tá na sua mão. Economizar e ajudar o MS a avançar. Até o dia 31 desse mês tem 15% pra acertar tudo de uma vez. E se quiser parcelar, tem cinco vezes pra pagar. Pague em dia seu IPVA e ajude o MS a avançar. Você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando o MS Cap. As férias acabaram, agora é hora de acelerar com o MS Cap. Só no quarto sorteio tem uma Tracker mais 30 mil reais. É isso aí, por apenas 10 reais você pode começar 2023 com carro zero e dinheiro no bolso. E tem mais, no Super Giro 30 prêmios de mil reais. No primeiro 10 mil reais, no segundo e terceiro sorteios uma moto Honda em cada. E no quarto sorteio uma Tracker mais 30 mil. Isso mesmo, uma Tracker mais 30 mil reais. MS Cap, ajude e concorra. Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde. O cartão auxiliadores do bem. Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família. Ele conta com toda a estrutura do Hospital Auxiliadora. Descontos em consultas médicas, exames de imagem, laboratório, procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações de enfermaria, UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo telefone 21 05 35 01 ou WhatsApp 21 05 35 00. Muito bem, TVC Emprego. Caneta, papel em mãos, porque agora vamos falar das oportunidades de emprego para esta terça-feira, 31 de janeiro de 2023. Abrindo aqui na nossa tela, auxiliar administrativo, mil e quatrocentos reais, é, é o salário, mais horas extras. Olha só que coisa boa, hein? Além dos mil e quatrocentos, você ainda pode ter hora extra. Um din-din. Telefone na tela, 67 997 8013. São três novos 8013. Observação, hein, gente? A vaga é para trabalhar aí em uma empresa do ramo de alta elétrica, que também atua em manutenção de ar-condicionado na Avenida Rosário Congro. 99967 8013. Auxiliar administrativo, mil e quatrocentos reais. Interessou? Deixa na tela um pouquinho, segura. Deixa o pessoal anotar. Anotou? Beleza? Boa sorte! A segunda oportunidade de emprego para esta terça-feira é auxiliar de almoxerifado. Mil e seiscentos reais. Olha aí, ó. Auxiliar de almoxerifado. 67 3522 9513. 3522 9513. A vaga é para trabalhar em uma empresa especializada em serviços florestais e é preciso ter ensino médio completo e a CNH na categoria B. Então, para auxiliar de almoxerifado, se você tem o ensino médio completo e também a CNH, carteira nacional de habilitação, categoria B. Olha aí a vaga aí. Olha aí, a vaga aí, prontinha para você ocupar. 3522 9513. Boa sorte! E a última oportunidade para hoje é de estágio no ensino médio. Olha só que bacana. Atenção aí, gurizada. Quer ganhar graninha? Chegou a tua hora também. Estágio no ensino médio. Valor da bolsa, seiscentos reais. Bom, está ótimo. 992639415. São quatro vagas para estudantes do primeiro ao segundo ano do ensino médio aqui em Três Lagoas. A carga horária é de quatro a seis horas diárias, nos períodos matutino, vespertino ou... Aí depende da função e, claro, do local. Então, bolsa para os alunos do primeiro ao segundo ano, no valor de seiscentos reais, ensino médio, estágio 992639415. Está certo? Começar dois mil diferentes diferentes, já pensou? É, se estuda, trabalha à tarde, se estuda à tarde, se trabalha de manhã ou à noite, mas já ganhando aquela graninha. A Secretaria de Assistência Social está com inscrições, gente, abertas para nove cursos. Corte de cabelo e escova, manicure e pedicure, barbearia, designer de sobrancelhas, doces finos, confeiteiros, salgados, panificação. Cursos aí, ó. Vai perder? A reportagem da Ana Cristina. Pois é, sobre os cursos que a Secretaria de Assistência Social está oferecendo, eu converso agora com a secretária da pasta, Vera Helena, que vai dar mais detalhes para a gente. Secretária, as inscrições já estão abertas? Isso. Esse ano nós já iniciamos as inscrições e quem tiver interesse é só procurar um CRAS, porque nós temos vários cursos que estão sendo disponibilizados para a nossa população. Então, se você tiver interesse, procure um dos nossos CRAS. São seis CRAS que nós temos na cidade, que são responsáveis pelos territórios. Nós temos muitos cursos disponíveis de qualificação, geração de renda, principalmente manicure, pedicure, cabeleireiro, design de sobrancelha, barbearia. Também agora, a partir de março, nós vamos começar com os cursos de culinária. Inclusive, lá em Arapuá também, na zona rural, nós também vamos estar disponibilizando. Mas, para isso, nós precisamos fechar as turmas. Então, se você tem interesse, procure o CRAS e fala qual o dia, o horário, que fica melhor, matutino, vespertino, noturno, porque nós temos disponível para todos. E esses cursos profissionalizantes, começam quando, secretário? Isso. Nós vamos iniciar agora, em fevereiro, a partir do dia seis já. Mas tudo depende, nós temos que fechar a turma de cada curso desse para a gente poder estar iniciando. Então, agora, a partir do dia seis, nós já podemos iniciar, desde que tenha turma. Qual que é o local que vai acontecer esses cursos? Isso. Os cursos vão ser no NECAS, que é o Núcleo de Inclusão Produtiva nosso, que fica ali no bairro Nossa Senhora Aparecida. Mas, também, nós vamos fazer esse ano, vamos estar inovando e começando com alguns devagar. Mas, nós vamos também fazer alguns polos nos bairros. Então, nós vamos disponibilizar uma turma ali no bairro Paranapungá, lá no Centro Comunitário do Paranapungá, que nós já conversamos com o presidente do bairro e com a rede também. Nós também vamos fazer, queremos formar turmas lá na Vila Piloto, no bairro Vila Piloto também, no nosso CRAS, ou ali na Missão Salesiana. Nós já estamos organizando essa questão. E, também, lá no Arapuá, como eu já disse, e também nós vamos estar fazendo no Orestinho e Novo Oeste. Eu estive conversando com alguns síndicos ali que estão, têm interesse. Então, a gente está ali no quiosque deles mesmo, lá no Orestinho e Novo Oeste, lá nos predinhos. Nós vamos estar fazendo, fechando turmas lá também. Porque a nossa intenção é a gente descentralizar. Porque tem muitas pessoas, a gente sabe que fica difícil, né? Tem filho ou fica a questão da locomoção para ir, transporte, tudo. E acaba ficando mais difícil. Então, o ano passado, nós fizemos o ano todo só no núcleo lá de inclusão produtiva nosso, mas esse ano, e deu muito certo, foi muito bom. Nós fizemos aí, entregamos em torno de 1.500 certificados, certificações durante o ano todo. E, para esse ano, nós queremos descentralizar e fazer esses polos pequenos também nos bairros da nossa cidade. Qual que é a duração desses cursos, secretária? É, em torno de... a carga horária deles é de 20 horas, né? Então, mais ou menos, depende. Tem alguns cursos que eles, se vai duas vezes na semana, três vezes na semana, ou todos os dias, acaba fazendo mais rápido. E também tem outros que demoram um pouquinho mais. Mas em torno de dois meses, de um a dois meses, é a duração do curso. Tem durante o dia e tem noturno também. E agora, esses de culinária, para março, você já sabe quais são os cursos de culinária? Não, nós estamos fechando, devem ser os primeiros aí, de salgado, panificação, doces finos, mas nós ainda estamos fechando, porque a gente precisa ver a demanda. Então, por isso que eu falo, procure um CRA, já vai lá, fala o que você tem interesse. Olha, eu tenho disponibilidade, para mim fica melhor no período da manhã, no período da tarde, ou à noite, ou finais de semana, né? Porque a gente vai se adequar conforme a realidade. É isso que eu quero fazer. Nós queremos, nosso prefeito Ângelo Guerreiro quer também, que a gente faça nos bairros, com a comunidade, vendo a realidade de cada um. Por exemplo, às vezes a realidade lá da Vila Piloto é uma, e já lá do Paranapungá é outra, da Guanabara é outra situação. Então, vai depender da situação de cada um, que nós vamos tentar ao máximo se adequar para a gente atender a nossa população. Nós queremos fazer o maior número de capacitações esse ano. nosso investimento é nisso, né? A gente quer investir nas famílias, nas pessoas. Nós vimos ano passado quantos relatos de pessoas, de transformação, de melhorias, né? De pessoas que até da questão de se acreditar, de se empoderar, de saber, né? Ter uma perspectiva diferente de vida, né? E ver com outro olhar o seu futuro, a sua capacidade, uma série de fatores aí que envolve. E o quanto isso faz a diferença. Nós tivemos vários casos, Ana, de alunos nossos que aí abriram o seu comércio, né? Abriu um salãozinho, estão prestando serviço ou arrumaram emprego em algum outro local aqui, né? No comércio. Também outros que estão fazendo atendimento em domicílio. Então, assim, cada depoimento, coisa mais linda do mundo, a gente vê, assim, de transformações de melhoria. A gente sabe que a vida está difícil para todo mundo, né? Que as pessoas realmente, as famílias, as pessoas precisam desse auxílio nosso. A gente precisa cada vez mais estar investindo nisso. A gente precisa incutir isso na cultura, né? Na mentalidade da população, dos jovens aí, para que não fique tempo ocioso, né? Pelo contrário, além dele não ficar ali tendo tempo para pensar ou fazer coisas erradas, ele também vai estar aprendendo. E sempre a gente aprende muito, a gente precisa se qualificar, se capacitar, melhorar. Então, é esse que eu vejo que é o caminho. A gente precisa e tem condições. É totalmente tudo de graça. É só procurar um dos nossos CRAs, falar qual o interesse que ele tem, o horário, o dia, que nós vamos fazer de tudo para estar atendendo. Se não tiver, às vezes não tem já disponível a turma naquele horário, naquele dia que ele precisa. Mas deixa lá o contato, deixa o nome, endereço, telefone que a gente vai... Se tiver, eu falo, né? A gente sempre conversa aqui, conversa com a nossa equipe. Se tiver cinco pessoas, não precisa nem ter um montante de 20, de 30, lógico que é o ideal. Mas se tiver cinco pessoas interessadas e a gente vê realmente que são pessoas que querem fazer e vão finalizar, nós vamos estar formando essas turmas sim. Obrigada, secretária. Eu que agradeço. Está aí a secretária de Assistência Social falando sobre os cursos profissionalizantes que começam agora nesse começo de ano. Mais informações é só as pessoas procurarem uma das unidades dos CRAs aqui de Três Lagoas. Eu volto aos estúdios. Obrigado, Ana Cristina, pela informação. Agora, em fevereiro, acontecerá a eleição para a nova diretoria dos sindicatos, dos servidores públicos municipais aqui de Três Lagoas. Apenas uma chapa concorre à diretoria. A Ana Cristina volta novamente com essas informações. Conversa agora com a Luciana Brassal. Ela que é candidata à presidência do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais. Luciana, chapa única inscrita para a eleição que acontece agora em fevereiro. Isso, Ana. Bom dia, bom dia a todos. Nós temos agora, em fevereiro, a eleição para a nova chapa do sindicato, que vai presidir o sindicato por quatro anos. E nós somos a única chapa inscrita nesse certame. Você está como encabeçando essa chapa, né? Isso. Se a gente obtiver êxito nessa eleição, vou ser a segunda mulher presidente do SSPM. A primeira foi a Rosa Catanante, que foi a primeira presidente do sindicato há 33 anos atrás. E eu estou agora encabeçando essa chapa, que vai ter a eleição no dia 16 de fevereiro, aqui na sede administrativa do Sindicato dos Servidores Públicos, SSPM, das 8 da manhã às 18 horas. Quem pode participar da votação da eleição? Essa eleição é um pouquinho diferente da que existia antigamente, porque em 2016 nós reformulamos o nosso estatuto e para ser eleitor nessa chapa, nessa eleição, ele precisa ser efetivo, filiado ao sindicato, até o dia 19 de agosto de 2022. Isto é, ele precisa ser filiado há pelo menos seis meses antes do pleito eleitoral. Então, nós teremos aí uma lista de pelo menos mil servidores efetivos, filiados ao sindicato, que são possíveis eleitores. Tem um número maior de pessoas que são associadas, que são filiadas? Sim, nós temos mais de mil, mil e trezentos e poucos filiados ao sindicato. Nós começamos essa administração com quatrocentos e poucos. E nessa campanha, nessa gestão, onde o Antônio Carlos Modesto foi presidente, a gente conseguiu ampliar muito por conta das melhorias que o sindicato trouxe para os seus filiados. E hoje nós contamos aí, então, com a necessidade de ter eleitores que venham participar do pleito de 30% dos possíveis eleitores. Então, nós pedimos aos servidores efetivos, filiados ao SSPM, que compareçam no dia 16, das 8 às 18 horas, para participarem democraticamente deste pleito eleitoral. Luciana, inclusive o sindicato já iniciou as tratativas de negociação salarial com a administração municipal. Como que está esse processo? Nós recebemos, na última semana, o ofício do prefeito colocando a proposta da administração e vamos agora iniciar o processo com a Assembleia, que vai ser convocada para os servidores municipais virem dar a sua participação e a gente discutir essa proposta que foi feita pela administração. Já tem uma data marcada para a Assembleia? Não, ainda não. Nós vamos discutir hoje. Nós teremos uma reunião da diretoria atual hoje para discutirmos essa data da Assembleia. Mas, com certeza, será essa semana ainda. Obrigada, Luciana. Obrigada a todos e uma boa semana a todos. Tá aí, nós conversamos com a Luciana Brassal, ela que é atual vice-presidente do sindicato e é que agora, então, vai disputar a presidência do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais e a eleição esta que está marcada para o próximo dia 16. Eu volto aos estúdios. Muito bem, dona Cristina. Obrigado. Thank you. Do you speak English? I don't know. I don't know. Olha ela aí. Por que eu estou falando assim? Por quê? Porque no próximo bloco, a senhora vai falar da importância do inglês na carreira profissional. E você já tem, né? Pelo que eu vi, já... My direct. Seu direct tem. Ai, ai, ai. Antes disso, temos participações? Temos, temos participações. De quem? Temos abraços, temos fotinhas. Vamos colocar aqui uma foto. Abraços de quem? Abraços para todo mundo. Já vou colocar o nome. Opa, 1.400 reais. Para nós? Para mim? Para você? Não, era vaga de emprego. Ó, o que que é isso? Bom dia, Samara Vitória. Que cara é essa? O que que é isso, Samara? Nem eu entendi. Olha aqui minha cara. Você, olhando, falou assim, como pode ser tão bonito de bico? Não foi? Bom dia, Samara Vitória, aqui do Jardim das Oliveiras. Me mostrou várias manchas na lente da câmera. Beijos e abraços para a Mari e para o Israel. Fiquem com Deus. Amém. Que mancha será essa? Será que? Será que ela está falando disso? Será que ela está falando disso? Do sol que eu tomei? Deixa eu ver. Ah, é verdade. Será que ela está falando da entrevista? Da mancha do seu cabelo? Não, meu cabelo é manchado normal, né? Não, ela está falando da entrevista da... Da doutora Maria Angélica. Lembra que tinha uma entrevista? Manda aqui para a gente. É, isso se explica. É, não entendi, mas manda aqui para a gente. Aquela mensagem daquela senhora sobre a educação. Já mandei para a Kelly. Ah, é? Quer que fale aqui também? Não, só quero falar para ela. Só o nome dela. Deixa eu ver aqui. Só o nome dela. Divina, do Montanini. Dona Divina, estamos cientes, tá bom? Nós vamos averiguar o que aconteceu. Manda aí já para o pessoal. Beijo para você. Próxima foto. Próxima fotinha. Olha quem voltou. De novo? Não é possível. Com o gesso. Quer dizer, não está agora enfaixado, né? É, Marta. Bom dia, Israel e Mari. Olha eu aqui com o gesso de novo. Agora machuquei o tendão do pé. Eu, Marta, aqui do Violeta. Mas com os melhores apresentadores. Marta, muito obrigada, mas o que está acontecendo? Tem que parar de andar. Que você aprontou. Vai ter que parar de andar. Não. Horas machuca o pé esquerdo. Agora é o pé esquerdo. Horas machuca o pé direito. Marta, Marta. Está aprontando alguma? É. Um beijo para você. Obrigada por participar. Vamos investigar o que estaria fazendo Marta para machucar tanto esse pé. Pois é. Arte, né? Só pode. Só pode estar fazendo arte aí em casa. Tem mais recados? Deixa eu ver se temos mais abraços e beijos. Olha aí, ó. Temos mais uma fotinha. Olha, está vendo? Bom dia, Mari Israel. Estou sempre com vocês. É a Lurdinha? Lurdinha. Deixa eu pegar o bairro dela aqui, que tem o bairro dela aqui também. Cadê a Lurdinha? Vai. Vamos achar a Lurdinha aqui, mandar. Da Vila Piloto. Vila Piloto. Um, dois, três, quatro, cinco. Lurdinha da Vila Piloto. Um, dois, três, quatro, cinco. Não sabe? Não. Tudo bem, Mari. Deixa para lá. Não sei. Deixa para lá. Você tem razão. Sempre tem razão. Ai, obrigada. Obrigada. Tá bom? Tá bom? Não, estou aqui ainda procurando, né? O que vai que ela fala? Acabou. Recado, menino? Estou perguntando recado. Recado. Tá bom. Acabou por enquanto. Bom, daqui a pouco, então, tem a casa. É sua. Vamos falar aí da importância de ter um idioma na sua carreira profissional. O importante do inglês. Diretor, vamos fazer uma blitz lá no Facebook, tá? Prepara aí que no próximo bloco a gente vai fazer uma blitz lá no Facebook. Então, se você está na live, já comenta aí a cidade, o bairro, já manda um abraço. Enfim, pinta e borde. Pois é. E já, já nós voltamos para mandar um beijo para você. Isso aí. DPC Agora Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde. O Cartão Auxiliadores do Bem. Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família. Ele conta com toda a estrutura do Hospital Auxiliadora. Descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório, procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações de enfermaria, UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo telefone 21 05 3501 ou WhatsApp 21 05 3500. Quem ama, cuida. Por isso, nós da farmácia Sete Farma cuidamos de você. Precisa de algum medicamento e não pode sair de casa? Entre em contato com a Sete Farma no número 67 3524 0730 ou no WhatsApp que está aparecendo na sua tela e faça seu pedido. Entregamos para toda a cidade de Três Lagoas. Peça já seu cartão Sete Farma e tem até 45 dias para pagar. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. E aí, chegou a hora de pagar o IPVA 2023. Pare, atenção, tá na sua mão. Economizar e ajudar o MS a avançar. Até o dia 31 desse mês tem 15% pra acertar tudo de uma vez. E se quiser parcelar, tem cinco vezes pra pagar. Pague em dia seu IPVA e ajude o MS a avançar. Volta às aulas da Giga. A maior variedade de material escolar e com os melhores preços é só na Giga. Lápis de cor sextavado, 12 unidades, só R$ 4,99. Caderno Universitário Credial, várias estampas a partir de R$ 8,99. Mochila Juvenil BF Brasil, por R$ 24,99. Parcelem até 12 vezes sem nada de juros dos cartões. A lista completa para a volta às aulas você só encontra na Giga. A gigante do celular. Agora tá na hora, o BBC agora. Tá na hora do A Casa É Sua. A casa é sua, a casa é sua. De volta. Pois é, estamos de volta com A Casa Sua, a casa é minha, a casa é nossa. Gente, estudar nunca é demais, não é mesmo? Um novo idioma, então, é mais do que importante quando o assunto é mercado de trabalho. No A Casa É Sua de hoje, nós vamos falar com a Gabriela Matia, representando aí a Escola de Idiomas Wizard, aqui de Três Lagoas. Acompanhe. Estamos no início de mais um ano em que você pode fazer diferente. Pode investir em você ou nos seus filhos através do conhecimento. E já que estamos falando em investir, por que não aprender um novo idioma? Para falar sobre este assunto, aqui em nossos estúdios, estamos recebendo a Gabriela Matia, ela que é coordenadora pedagógica lá da Escola de Idiomas Wizard. Gabriela, seja bem-vinda ao A Casa É Sua. Muito obrigada, é um prazer estar aqui. O prazer é todo nosso. Gabriela, começando aqui, então, falando de idiomas, de inglês, minha pergunta é, hoje nós sabemos que tudo muda, né? Na vida tudo atualiza, vai mudando, e o inglês no currículo já não é mais um diferencial, é um pré-requisito, não é mesmo? Isso, é um pré-requisito. Se você está aí buscando por novas oportunidades, oportunidades melhores, não deixe o inglês de fora. Ele é um pré-requisito, assim, básico demais. Certo, Gabi, e fala pra gente qual a importância do inglês no mercado de trabalho. É justamente te abrir novas oportunidades, você vai conseguir se conectar com pessoas diferentes, com pessoas novas, vai te dar um leque maior de oportunidades mesmo, além de um salário melhor também, né? É verdade. E Gabi, inglês básico, médio, avançado, como que funciona lá na Wizard? Na Wizard, nós temos seis livros na fase de adultos, e a cada dois anos, que cada livro tem a duração de um ano, a cada dois livros você recebe um certificado. Então, dois primeiros livros básicos, os dois do meio intermediário e os dois últimos avançados. Que bacana. E qual é o tempo, né? Cada livro, cada... é livro, né? Cada livro, isso. Quanto tempo que leva pra gente sair formado? Como que funciona? Para os adultos, são seis livros, então seis anos. Só que assim, na Wizard, o seu aprendizado, ele depende só de você. Não necessariamente você precisa desses seis anos. Pode ser que você consiga pular um livro aqui, outro ali, porque depende só de você pra aprender o inglês. Tá certo. E qual é o método que tem lá na Wizard? Na Wizard, a gente trabalha todas as habilidades pra falar um idioma. Então, fala, leitura, escrita e audição. Isso é trabalhado em todas as aulas, enfatizado. E além do material didático que eu tava te falando, nós também temos outros aplicativos. Você tem o seu livro de sala de aula, mas você também tem o seu assistente pessoal, que é o Wismi. Ele vai estar no seu celular e vai te acompanhar todos os dias. Você pode estar sempre trabalhando com ele ali. Olha, gente, muito fácil, né? Mais fácil, mais facilidade pro dia a dia. Com certeza. A tecnologia é a nossa maior aliada. É verdade, né? Ô, Gabi, fala uma coisa pra gente. Crianças a partir de quantos anos podem fazer inglês? Na Wizard, a gente trabalha a partir de três aninhos. Ai, desde pequenininho. Desde pequititico. E como que funciona pra criançada? As aulas são bem lúdicas. A gente trabalha com os fantoches. Tem a turminha do Little Wiz, que acompanha eles. Desde a cidade, assim, de pequenininho até a adolescência. Só que uma coisa que é importante os pais terem em mente, e os adultos também, quando eles vão estudar, é que é um trabalho de formiguinha. A gente tem que acreditar no processo, tá? Você não vai lá fazer seis meses de aula e vai sair falando inglês igual um nativo. Não é assim que funciona. A gente tem que confiar no processo. Tá certo. E ainda falando de crianças, né, Gabi? Por que e quais os benefícios de começar tão cedo? Quando eles começam pequenininho, o aprendizado do português, ele é aliado junto com o inglês. Então, o que ele tá aprendendo no português, ele também vai aprender no inglês. Então, isso vai desenvolver muito mais as habilidades cognitivas da criança, vai ajudar ela na escola, ajuda, assim, em inúmeros fatores. Que bacana. Gabi, e além do inglês, lá na Wizard, vocês ensinam outro idioma? Com certeza. Aqui em Três Lagoas, a gente trabalha com inglês, espanhol, alemão, italiano e francês. Nossa, diversas. Diversos idiomas, tem pra todos os gostos. E o alemão, você tava falando aqui nos bastidores que a professora é da Alemanha. É da Alemanha, ela é alemã de fato. Nosso professor de francês teve uma experiência na França também. A maioria, a grande maioria dos professores tem experiências no exterior. Ai, que bacana, Gabi. E olha, ano novo, tem novidade. Sempre. Que bom, então conta pra gente. Agora na Wizard, a gente tá com uma promoção nova, que dá 50% de desconto em todas as mensalidades. Além disso, o aluno foi lá, concretizou a matrícula, ele ganha nove números da sorte pra concorrer a uma viagem internacional e também ganha 500 reais pra gastar em viagens. Nossa, gente. Não, é muita novidade, não é uma novidade. São várias. Gabi, muito obrigada por vir aqui na Casa Sua. Eu que agradeço. Por atualizar a gente, contar um pouquinho, né, de como que funciona o inglês, tanto pro adulto quanto pra criança. Muito obrigada. E eu que agradeço. Vem estudar com a gente. Voltamos aos estúdios. E, Mari Verde, tá vendo? Tem que estudar, tem que se profissionalizar, está pronto para o mercado de trabalho. Isso mesmo. E o inglês, você sabe que... É fundamental. É fundamental. Blitz no Facebook do JP News. Vamos lá, JP News. Bom, aí, eu... Juliana Arcanjo, bom dia, Graziele Lima, bom dia, Graziele. Roseli, bom dia, dupla de milhões. Obrigada, Roseli. Olha aí, vai. Dupla de milhões. Obrigado. Muito obrigada, Roseli, pelo carinho, viu? Amei. O Alexandre Garcia sempre aqui comentando com o Jardim Paranapungada Cavalgada. A Isaura Rodrigues também, bom dia. Temos mais comentários? Não. Não? Cultura TVC, bom dia, Mar Israel, Bairro Jardim das Américas. Um abraço para vocês, tem um ótimo final de tarde. O Benedito, um abraço para você, Benedito. O Reinaldo Targon também, bom dia. Ó, falo de sorriso no Mato Grosso, ligado no programa que manda um abraço para minha tia Ruth e o tio Paulo. Olha, sorriso no Mato Grosso. Sorriso, um abrigado, um beijo para a tia Ruth. E o tio Paulo, né? Um beijo para a tia Ruth. Ele está com um sorriso no rosto. Sorriso é o nome da cidade, menino. Oxi. Sou fã do seu programa Mesmo Distante, Quando Posso Acompanho. Valeu, esse grupo RCN cada vez melhor, junto com o TVC agora, top demais. Muito obrigada, Reinaldo. Um abraço para você, viu? Ele está sorrindo em sorriso. Um abraço, obrigada. O Marco Shoa também, boa tarde, Mari. Mari B dá? É. Tá bom. Boa tarde, Marco. Quase que você revela a... quase. Vamos trabalhar aqui? Mari B. Vamos trabalhar? Muito obrigada. Marta Rodrigues Corrêa. Bom dia, Israel e Mari. Uma abençoada terça-feira para todos vocês do grupo. Obrigada, Marta. Beijo para você. Reinaldo Targon também aqui com a gente. Maria Aparecida Rosa. Ó, aqui sobre o bairro Quinta da Lagoa, as pessoas não respeitam o semáforo da Avenida Rosário Conro com a João Tônio. Segura aqui, calma. Segura aqui. Maria Aparecida. Ontem eu fui testemunha ocular da falta de respeito neste cruzamento, que é uma via nova. Inclusive, a prefeitura recém terminou a pavimentação, recém colocou o semáforo, colocou, inclusive, cavaletes para quem está na João Tônio. Não pode fazer aí a conversão e, mesmo assim, as pessoas não respeitam a sinalização de trânsito e não respeitam a placa indicando que não pode virar. Aí, lembra da matéria dos porcos que eu falei? Do saque aos porcos? É o reflexo desses cidadãos aí, que não respeita. Acontece um acidente, quem que é o culpado? Gente, pelo amor de Deus. É complicado, né? Nós estamos em 2023. É complicado. Começando aí um ano. Para que insistir nos mesmos erros? Como é que quer mudar um país se a parte de baixo, que é a base, que somos nós, não muda? Não muda. Continua na mesma falta de respeito. Maria, obrigado pelo seu comentário, tá bom? A Elaine Cristina também. Bom dia, Elaine do Nova Americana. Muito bem. Vem pra cá, Maria. Beijo pra todos vocês. Obrigado. Fizemos a nossa Blitz no Facebook. Tá quase na hora. Já? Nossa. Diretor? Fale-me aqui no pezinho desse ouvidinho. Fala. Bora, bora de uma matéria da... Então, eu sou o intervalo. Vamos pro intervalo. Rapidinho. Intervalo. Já voltamos. BBC Agora! Fecha Mesto Dimo. Preço baixo de verdade para seu sonho virar realidade. Piso 74 por 74 polido e retificado. Só R$ 54,90. Torneira do Cológica Lavatório por R$ 199,90. Impermeabilizante Quartz Olite Tech Plus Top por R$ 64,90. Vitro alumínio branco por R$ 279,90. Compre até oito vezes sem juros no cartão. Fecha Mesto Dimo. Aproveite até o dia 31. Chegou a hora de pagar o IPVA 2023. Pare. Atenção. Tá na sua mão. Economizar e ajudar o MS a avançar. Até o dia 31 desse mês. Tem 15% pra acertar tudo de uma vez. E se quiser parcelar. Tem cinco vezes pra pagar. Pague em dia seu IPVA. E ajude o MS a avançar. Você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando o MS Cap. As férias acabaram. Agora é hora de acelerar com o MS Cap. Só no quarto sorteio tem uma Tracker mais R$ 30 mil. É isso aí. Por apenas R$ 10,00 você pode começar 2023 com carro zero e dinheiro no bolso. E tem mais. No Super Giro, 30 prêmios de R$ 1.000. No primeiro, R$ 10 mil. No segundo e terceiro sorteio, uma moto Honda em cada. E no quarto sorteio, uma Tracker mais R$ 30 mil. Isso mesmo, uma Tracker mais R$ 30 mil. MS Cap, ajude e concorra. Quem ama, cuida. Por isso, nós da farmácia Sete Farma cuidamos de você. Precisa de algum medicamento e não pode sair de casa? Entre em contato com a Sete Farma no número 6735240730. Ou no WhatsApp que está aparecendo na sua tela e faça seu pedido. Entregamos para toda a cidade de Três Lagoas. Peça já seu cartão Sete Farma e tem até 45 dias para pagar. Farmácia Sete Farma. Sinônimo de economia e qualidade. Você sabia que com o valor que você gasta em combustível, é possível comprar uma bicicleta elétrica? Hoje, uma bicicleta elétrica é o meio mais econômico de se locomover, livre de documentação e de combustíveis. O futuro é elétrico. Os veículos elétricos são a nova tendência. A GAM Barato, especializada em bicicleta elétrica, pode te ajudar. Compre sua bicicleta elétrica em até 24 vezes sem entrada no boleto. Temos uma linha completa, ampla variedade de modelos e acessórios. GAM Barato. De volta com o TVC Agora. Gente, famílias de baixa renda vão poder participar de um projeto do município que tem a parceria com a concessionária de energia e trocar lâmpadas fluorescentes, incandescentes, por lâmpadas de LED. Confira. Receber a conta de energia no final do mês pode ser uma dor de cabeça. Os valores sempre são altos e geram preocupação nos consumidores. Nas ruas de Três Lagoas, a opinião é sempre a mesma. A tarifa de energia elétrica pesa no bolso. É aposentado, ganha salário mínimo, eu e meu marido. Eu gasto mais de 600 reais só de remédio. Aí vem a água, vem a luz, aí já viu, né? Tá difícil, difícil, tá muito mesmo. Mesmo que eu tenha baixa renda, mas mesmo assim tá vindo super caro. Muito, tá muito caro lá em casa. É unânime, a conta de energia pesa e muito no bolso do brasileiro. Mas você sabia que trocar lâmpadas incandescentes e fluorescentes por modelos de LED representa uma economia de até 40% no sistema de iluminação? O projeto Energia com Cidadania tem o intuito de contribuir com a redução do consumo em Três Lagoas e ajudar famílias carentes, como explica Pamela Roca, que é integrante da ação desenvolvida pela concessionária de energia. O objetivo do projeto é promover a substituição de lâmpadas para as famílias com menor poder aquisitivo. Cada família tem o direito de substituir até cinco lâmpadas, onde ao trazer e apresentar aqui uma lâmpada incandescente ou fluorescente, ele recebe uma lâmpada de LED. A empresa tem uma unidade itinerante que vai até os bairros e realiza as trocas. E para receber o kit de lâmpadas novas, basta trazer a conta de energia e a lâmpada que deseja trocar. Em Três Lagoas, seis bairros serão beneficiados com essa ação. Serão eles a Vila Piloto, o São João, Interlagos, Amélia Jorge de Oliveira e Ruth Máximo Filgueiras. Essa é a terceira vez que o projeto Energia com Cidadania está atuando em Três Lagoas. E a expectativa é de atender aproximadamente mil famílias. Está vendo? Está aí a oportunidade para você economizar. Olha aí, para economizar, toma aqui, 150, 250 para você. 100, 250 para mim. O Rafael não veio buscar, então a gente vai embora com 250 no bolso hoje. Que isso, Mário Verdão. O povo lá de casa está assistindo. Daqui que vou guardar. É meu esse. Vou guardar a brincadeira, Rafael. Está aqui amanhã para retirar essa grana. O diretor está soprando aqui. Fica com Deus. Até amanhã. Beijo, tchau. Beijo, até amanhã. Apoio Hospital Auxiliadora. 103 anos de cuidado com a vida. Giga Três Lagoas, a gigante do seu lar. Casa das Flores, casa com você. MSCAP, acompanhe os sorteios ao vivo na sua TVCHD. Todimo, a gente nasceu para construir. Gambarato, especializada em bicicletas elétricas. E Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. DBC, agora.